Vamos entrar, vamos entrar, deixa eu entrar. Deixa eu ir, que isso? Nem que isso? Salve, salve, galera. Mais um play do K1, play do K1, papai. Feliz ano novo! É isso aí, pessoal. Estamos jogando Roblox. E é o seguinte, nós estamos aqui no Bloxburg e o K1 está falando feliz ano novo ainda, pessoal. Já passou o Réveillon há muito tempo, já saltou os fogos de artifício, ele ainda está com os fogos disponíveis aqui. Quem está aqui presente com a gente é a Mimi. Oi, Mimi. Oi! Como assim? Vem cá, calma. Vamos entrar aqui dentro, K1, na casa. Pode ir lá, pode ir lá. Vem cá, mulher. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, galera. Aí, galera. A Mirena ficou presa na casa, galera. Amigo, pode entrar, pode entrar. Opa! O quê? Como é que você me deu permissão? Eu? Eu tenho... Eu tenho permissão ainda. A Mirena está presa, K1. Sai pela cozinha, K1. Deixa eu preso aí na casa. Ela vai ficar presa na casa agora. Você não vai poder sair mais aí, Mirena. Ficou presa. Ó, vou ver da janelinha. Ela tentando sair. Olha lá, olha lá. Ficou presa. Deixa ela presa. Vambora, não. Deixa ela presa. Vamos comer pizza. Vamos comer pizza. Deixa ela presa. Não, não. Chegou aqui, pessoal. O Vinicius Drove. Vinicius Drove, um salve pra você. Isso aí. Olha lá, olha lá. Chegou, chegou. Aqui é o carro dela. Fica pulando, olha lá. Vamos entrar, vamos entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu... Nem que isso. Nem que isso. Pera, deixa eu entrar. Pera, Calola. Me espera. Me espera. Vem cá, então, Boba. Você acha que eu não estou de carro também, não? Bati. Pera aí. Ó, bati de novo. Cheguei, Boba. Cheguei, Boba. Ai, ai. Eu ia dar cena. Agora eu vou entrar no carro da Milena, que é o carro que pula, galera. Ó, deixa eu entrar aqui. Nossa, eu tenho nem como clicar pra entrar, porque é difícil, Milena. Pera, pera. O carro não para de pular. Como assim? Como assim? Que isso? Olha aqui. Aqui o carro ficou bugado. Meu Deus. Aqui. Olha aqui. Aqui, meu Deus. Cara, que loucura. Ó. Milena, é agora. Como é que você vai pegar esse carro? Ó. Ó. Usei. Aí. Entra, entra. 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 Comigo o carro não fica pulando, ó. Comigo o carro não fica pulando, não. Entra aí, ó. Pera, pera, pera. Pera. Bora. Aqui, ó. Comigo o carro continua normal. Olha aí. O carro fica pra trás, gente. Não, papai continua, não vai. Lá vem o carro pulando. O carro pulando de quem que é? Da Milena. É a única que consegue fazer o carro pular no Bloxford. Olha lá, Caô. O carro dela pulando. Olha lá. Ó. E toda vez que ela pega o carro pra dirigir, o carro fica pulando. Ela também só anda pulando, olha lá. Ó. Aqui, bugou o carro de novo, velho. Aqui, ó. Não, velho. Eu quero até você. Oi. 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 Você tá triste. Por quê? Hein? Hein? Ô, menino. Ô, menino triste. Ô, menino triste. Ô, menino triste. Você tá triste aí por quê, hein? Tá de cabeça baixa. O que aconteceu com você? A Milena também tá triste. Nossa, vocês são crianças tristes. Milena e Cauã, crianças tristes. Ó, eu não, ó. Eu sou felizão. Olha eu correndo, ó. A nova decoração do Bloxburg é um carro flutuando. Todos vamos ficar embaixo do carro dançando, ó. Aê, vamos dançar, Cauã. Embaixo do carro. Vamos dançar embaixo do carro. A gente tá muito bem. Ô, Cauã, vou pegar o carro agora. Onde que eu come, ó? Chegamos na casa do Cauã, Milena. Vamos ligar as luzes todas da casa dele. Vamos ligar as luzes todas da casa dele. Vamos usar a água dele. Ele expulsou a gente, Milena. Ai, ai. Vem aqui pra minha casa, que é aqui pertinho. Vem cá. Destruiu a sua casa? É. São quatro. Destruí. E um banheiro. E uma janela. Deixa eu dar permissão, peraí. Tá, pai. Ai, meu Deus. A Milena tá tomando banho. Ai. Deixa eu fechar aqui. Isso aqui vai ser um museu que eu vou fazer. Eu vou fazer um museu aqui muito legal. Vai ser esse museu aqui. Vai estar várias fotos dos nossos inscritos. Bem top aqui. Vai ficar bastante coisa. Tá vendo, Milena? É vários. Acho como se fossem vários corredores aqui. Onde nós vamos colocar vários quadros dos inscritos. Eu tenho que terminar ainda de fazer ainda. Meio que um labirinto, né? Vamos brincar nesse labirinto dos Codiscondes. Deixa eu fazer mais parede. Peraí que eu vou fazer mais parede. É o seguinte. Tá construída aqui a galeria cheia de labirinto. Entra lá, Milena, que eu vou encontrar até 10. E eu vou tentar pegar. Tá? O primeiro que eu encontrar, perde. Beleza? Valendo! Vamos ver, hein? São 10 horas e 46 minutos aqui no Bloxburg. E nós vamos tentar encontrar, hein? Eu sou a Granny. Eu vou pegar você, Cauã. Eu tenho a Milena. Você viu a Milena? Uhum. Eu vou te encontrar. Sim. Sim. Ah, Milena! 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cagou! Tá bom tempo. Ah, vocês estavam bem escondidos aqui, hein? Vou contar até 10, Cauã. E você tenta pegar a gente. Vambora, Milena, vem. E... Já tô procurando. Oi, Lidete. Eu quero te abraçar. Eu quero te abraçar. Olha o meu susto. E... Cauã. Entrou uma pessoa sem ser convidada aqui, andando. A Landa. Landa. Salve, Landa. Um salve pra Landa aí. Ela aqui. Peguei a Milena. Ah, Milena. Foi a primeira a ser pega. Peguei. Ah, já era. A Milena virou zumbi. Então, tem que ajudar agora pra pegar eu. Corre, Landa. Corre. Corre. Labirinto do zumbi. Ó. Eu não sei. Eu vi um zumbi vindo atrás de mim. Meu Deus. Ai, corre, 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 corre. Eu vi a Milena, eu vi a Milena. Ai, 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 ai. Eu peguei o papai. Pegou não. Chegou perto de mim ainda. Você chegou próximo. A Landa tá parecendo um zumbi mesmo. Pessoal, nós vamos ficando nesse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos vocês até agora no vídeo. Deixa aquele joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Participe aqui da gente, beleza? Tchau pra você, Milena. Tchau, Lana. Tchau, Kalan. Até o próximo vídeo. Abraço. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti